Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você um site pra ganhar dinheiro apenas assistindo vídeos. Isso mesmo, galera. Vem comigo, eu vou te dar o passo a passo, tá bom? Mas é de extrema importância você ficar comigo até o final. Cada vídeo que você assiste, você acumula pontos e depois troca por dinheiro. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico Oficial e também dono do canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. Antes da gente começar, galera, não se esquece de entrar no meu Instagram. Galera, tá rolando um sorteio de R$1.000 via Pix e o resultado do sorteio vai ser essa sexta-feira, galera. Vai ser nessa sexta, então já tem que correr concorrendo a R$1.000 via Pix. Quem será que vai ser a pessoa sortuda ou sortudo que vai ganhar R$1.000 no Pix? Entra agora no meu Instagram e também já clica no gostei e se inscreve no canal. Vamos lá então, galera. Vou atualizar vocês aqui com esse site. Eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás mostrando dele, tá? E ele paga, só que é o seguinte, galera. Tem algumas coisas que eu tenho que dar de aviso pra você que for utilizar essa plataforma. Primeiro, usa um adblock de preferência, tá? Porque o que acontece? Ele tem muito anúncio, então ele é muito chato. Por exemplo, você vai clicar lá em login e vai te redirecionar pra uma outra página. Enfim, ele é um pouquinho chato, tá, galera? Mas nada que seja aí um bicho de sete cabeças dá assim pra utilizar. Uma outra coisa é o seguinte, galera. A maior parte dos ganhos dele é por indicação. Você também consegue ganhar uma boa renda por indicação, tá? Já vou avisando vocês. Só que vocês conseguem sacar por indicação quando você assiste, tá bom? Outra coisa, por mais que você ganhe ali uma boa renda com ele, os vídeos são ilimitados, né? Não é igual o Raidal TV ou outras plataformas. Mas mesmo assim, galera, eu resolvi mostrar pra você porque ele é um site bom e não deixa de pagar por isso, tá bom? Mas se porventura vocês acharem complicado ou algo do gênero, tem outras plataformas aqui que eu também mostro no meu canal. Então é isso daí. Vou deixar vocês com um tutorial. Vem comigo! Você vai entrar nesse site chamado Wintub, tá? O link do site vai estar na descrição do vídeo. Se não estiver na descrição do vídeo é porque o YouTube não permite. Tem alguns links que o YouTube não gosta que nós, youtubers, deixamos aqui pra vocês, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o URL, o link, na tela bem grandão. E aí você pode pausar esse vídeo e ir no seu Google e pesquisar, tá? Então tá aparecendo aí, é s4.wintube.com. Tá bem grandão aí na sua tela. Depois se você quiser pausar o vídeo, né? Depois que você terminar esse vídeo aqui, né? O passo a passo e tudo mais, você volta aqui e pesquisa aí no seu Google. Lembrando, funciona pra celular também, tá? Então funciona pra computador e funciona pra celular. Quando você entrar, você vai clicar com o botão direito e vai clicar em traduzir para o português pra você conseguir visualizar melhor, tá? Porque ele é em inglês. Se você estiver pelo celular, infelizmente não tem como traduzir. Mas não é um bicho de sete cabeças, tá? Só você seguir o passo a passo. Então aqui, ele já fala aqui como que nós vamos conseguir ganhar dinheiro. Primeira coisa, assistindo vídeos, tá? Então você vai ver os vídeos e tudo mais. E tem o programa de indique ganho deles, tá? Confirmaremos assim que seu amigo entrar. Quando você convida um amigo, você ganha um dólar e seu amigo ganha cinco dólares, tá? É muita, é absurdo, pessoal. É muita grana, beleza? E aí, você consegue receber no seu PayPal. Aqui, tem algumas marcas parceiras, tá? Então tem algumas empresas que investem nesse site. Então pra você ver que ele é um site bem conceituado. Não é qualquer coisa, porque tem grana rolando aqui. Tem bastante investidor aqui, tá? Então, sim, é um site muito bem conceituado. Você vai pegar, vai clicar aqui em cima em Connect, tá vendo? Vai clicar aqui em Connect. Aí ele vai vir pra essa página, onde você vai criar a sua conta, né? Aí no caso, você clica aqui em Escrever-se, né? Ou se você preferir, você clica aqui em Escrever-se, né? Que é mais rápido. E aí aqui você vai colocar o seu primeiro nome, o seu sobrenome, o seu aniversário, o seu gênero, o seu e-mail. Vai criar a sua senha. Vai clicar aqui em Não sou um robô. Vai clicar em Criar Conta. E pronto, você já criou a sua conta. Exatamente. Não precisa nem confirmar e-mail, pessoal. Já criou a conta. Eu já tenho uma conta, então eu vou logar nela aqui com vocês pra mostrar, tá? Então aqui, tudo bonitinho, ó. Vou abrir aqui, entrar na minha conta. E quando você entra, eu acabei de criar essa conta aqui antes de gravar o vídeo, tá? Olha só, eu já tenho aqui 5 dólares. Então quando você entrar, você já vai começar com 5 dólares. Eu vou clicar de novo aqui. Opa! E vou traduzir para o português, ó. Então tá vendo aqui, ó? Saldo da conta, 5 dólares, tá? Aqui, assistir Balance. Beleza, o total de visualizações, enfim. Aí aqui tem alguns vídeos pra você. Então tá vendo aqui, ó? Esse vídeo tá disponível em 34 segundos. Você vai assistir 34 segundos desse vídeo e vai tá ganhando uma grana. Aqui, você vai tá ganhando 61 centavos. 32 centavos. Isso daqui, convertendo em real, dá muita grana, tá, pessoal? Só pra gente ter uma ideia, eu vou abrir aqui, dólar hoje, ó. Vou digitar aqui, dólar hoje, tá? Então vamos colocar 61 centavos aqui, ó. 0,61 centavos. Dá 3 reais, tá? Então você vai assistir esse vídeo, ó. E vai tá ganhando 3 reais. Esse outro aqui, nessa faixa etária também. 2, 3 reais, até 1 real ali por vídeo que você assiste, tá? Só que juntando tudo isso daqui, pessoal, é 30, 40, 50 reais em uma lapada só, tá? Exatamente. Vou te mostrar como é que funciona. Você vai clicar no vídeo. Ele vai reproduzir por 34 segundos, tá vendo? Ele tá começando a reproduzir aqui pra nós. Nós vamos esperar. Eu não vou cortar esse vídeo. Vou fazer aqui o passo a passo com você, pra você ver que funciona, tudo bonitinho, tá, pessoal? E, ó, se você tá assistindo o vídeo até aqui, sério, clica no gostei pra poder apoiar aqui. Meu trabalho é muito difícil tá mostrando esses sites pra vocês, encontrando na internet. Então clica no gostei e se inscreve no canal pra você ser notificado sempre que eu postar vídeos novos. Também tem lá o grupo do Telegram. Entra aí que tá na descrição e também nos comentários. Lá eu mostro prova de pagamento. Enfim, entra lá no Telegram. Grupo exclusivo pra quem é inscrito. Ó, beleza. Clico aqui em completo agora. Ele vai atualizar a página pra nós. E beleza, ó. Aí ele atualizou. E beleza, completou. Recebi 0,61 centos. Opa, fechar aqui. 0,161 centos, né? Completado e tudo mais. Aí eu posso clicar no segundo vídeo. Né? Ó, vamos esperar. Posso clicar no segundo vídeo e já atualizou. Tá vendo, ó? Uma visualização. Ganhei aqui 61 centavos. Vou assistir outro aqui de uns 61 centavos, ó. Mostrar pra vocês. Esse daqui já foi. Esse vídeo vai estar disponível após 23 horas, tá? Então ele sempre fica atualizando pra vocês. Vou clicar aqui no vídeo 2, ó. Vamos esperar ele atualizar. Aí eu clico nele, ó. 30 segundos. Esse daqui eu vou ganhar um pouquinho menos. 32 centavos. Vai dar o quê? Uns 2 reais por aí. E aí você assiste e vai estar ganhando dinheiro. Lembrando, quando você zerar essa lista aqui, ele vai estar sempre atualizando. E vai ter mais e mais vídeos pra você estar assistindo, tá, pessoal? Não é assim. Todos os sites e métodos que eu mostro aqui no canal não é algo que você vai ficar milionário. Mas que vai te ajudar a fazer uma renda extra, ó. Ele vai terminar aqui. Fica comigo até o final, tá? Eu vou te mostrar como que você faz pra sacar o dinheiro. E uma dica extra aqui pra você tirar melhor proveito aqui dentro do site, né? Ele vai começar a carregar pra você, ó. Vamos esperar. Mesmo processo em todos, ó. 34 segundos. Cliquei aqui em completo, né? Ele vai atualizar a página pra nós, ó. Beleza? Vou atualizar mais uma vez. E aí o dinheiro já vai aparecer no saldo, ó. 5,93 já tenho quase 6 dólares. Como que faz pra sacar agora? Você vai clicar aqui em My Account, beleza? E duas coisas. Antes de você sacar, quero te mostrar o programa de Indique e Ganho. Você clica aqui em Referral, ó. Vai clicar em Referral. E aqui você vai ter o seu link, ó. Você vai estar divulgando esse link pra seus amigos, em grupos do WhatsApp, grupos do Facebook. Enfim, vai divulgar. Toda vez que alguém entrar, você ganhou 1 dólar. 1 dólar, convertendo em reais, 5 reais. Entrou, 5 reais, tá, pessoal? E por aí vai. E ele ganha 25 reais, no caso, 5 dólares. Então, é uma excelente oportunidade. Beleza. Agora, como que eu vou sacar? Você vai clicar aqui em My Account. Vai vir aqui em Withdrawal. Tá vendo? Withdrawal. Ele vai carregar aqui pra nós. E aqui você consegue sacar. Aqui no PayPal, tá? Valor máximo, 150 dólares. Você pode sacar. Vamos ver quanto que dá, 150 dólares. Você pode sacar 760 reais no dia. Isso daqui é no dia, tá? O valor máximo que você pode estar sacando. E o valor mínimo é de 80 dólares. Eu sei que é um pouquinho alto o valor mínimo. Porém, comparado aos pontos ali que você vai estar ganhando, você bate rapidinho isso daqui, tá, pessoal? Uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Ah, jovem. O pessoal às vezes comenta aqui no meu canal. Jovem, mas vai demorar muito, né? Pra eu acumular os 80 dólares assistindo esses vídeos. Usa tudo que o site te dá, tá? Então convida seus amigos, porque o programa de Indique e Ganhe também vai te ajudar a ganhar dinheiro. Então não fica preso só em uma coisa. Usa um conjunto dos dois, que aí sim você vai ganhar uma boa grana, tá, pessoal? É basicamente isso. Agora eu vou te dar uma dica, tá? Quando vocês entrarem a primeira vez aqui nesse site, cara, ele vai estar flodado de anúncios. Você vai, por exemplo, clicar aqui em Home e vai te redirecionar pra um site de anúncio. Vai clicar aqui em My Account, ele vai te redirecionar pra um site de anúncio. Essas coisas, sabe? Quando você clica ele redireciona. Então o que eu recomendo vocês utilizarem aqui pra não ficar cheio de anúncio no site? Você vai utilizar o Adblock. Você vai no Google e pesquisa por Adblock, que ele é uma extensão pra navegador do Google Chrome. Se você estiver usando outro navegador, aí você pode estar pesquisando também e instalando no seu navegador. No meu caso eu uso o Google Chrome. Tem pra celular, jovem? Não sei, tá, pessoal? Mas aí você entra aqui no Google Chrome, instala o Adblock, só pesquisar Adblock, download no Google. E aí depois você clica aqui nessa engrenagem aqui em cima, nesse quebra-cabeça. Clica no Adblock e ele já tá ativado, tá? Só que uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Quando você vir no YouTube, você não deixa ele ativado no YouTube, tá? Porque isso daí vai prejudicar os youtubers, enfim, não vai aparecer anúncio pra você. E a gente rala aqui e a gente recebe através dos anúncios, né? Então é meio injusto, né, pessoal? Então só usa dentro do site aqui pra você não ter problema também, tá? E assim ele vai ficar livre de anúncios. E aí